Eu conheci a Dra. Maria de Jesus quando era estudante de Direito em Coimbra e convidei-a para ir lá fazer um espetáculo de declamação de poetas malditos. Ela era na altura atriz prestigiada do Teatro Nacional, pouco depois era admitida e fiquei sempre, para sempre, amigo dela. Dói-me muito que ela neste momento esteja entre a vida e a morte, gostou-me muito.